Ahahahahahaha Sabe esses dias dia tua corda se ressaca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama E a cachorra tá đangada É o dia que a orgia Tomou conta de mim assim Eu saio com o Léo, o Edgar e o Denis Vem o Sandrin, rouba a ordem Na 4x4 a gente zoa O urso energético, quanta mulher boa O bagulho tá sério, vai rolar o ar do térreo Sua mina só reclama, mentira, sua paz Ela é chata demais Procura profissional, meu mano, que ela sabe o que faz É uma coisa louca, tica, tica, em cima de mim Assim, antes, durante e depois, é Até o fim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sentada no meu colo, a gente zoa Gata que delícia, boa Oi, o bagulho tá sério, vai rolar o ar do térreo Sabe esses dias que tu acorda de ressaca? Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim Eu saio com o cadrão, o Edgar, o Denis e o Sandrin, rouba a ordem Oi, na 4x4 a gente zoa O urso energético, quanta mulher boa Tuu e o bagulho tá sério, bajo la urba tu Contra-la-pana-pana 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 Adancha-la Jajajajaja A-A-A-A-A E aí